Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Me parece de certa importância descobrir, cada um por si, o que está buscando. A palavra buscar tem extraordinária significação, não acha? Independente do significado lexográfico, o ato de buscar implica que a pessoa se está movendo da periferia para o centro. E esse buscar, esse pesquisar, depende do temperamento de cada um, das pressões e tensões ambientes, das calamidades e angústias da vida, das numerosas tribulações de nossa existência. Todos esses fatores nos forçam a buscar. Se não houvesse pressão, desafio, calamidade, aflição, quantos dentre nós estariam buscando alguma coisa? A palavra buscar subentende andar em volta à procura na esperança de achar algo, não é? Essa manhã procurei no dicionário a palavra searching, buscar. Deriva de uma palavra latina, cujo sentido é procurar, indagar, perguntar, inquirir, sondar. E o que buscamos nós? Podemos saber? Ou trata-se de algo vago e fugidio, constantemente variável, conforme as circunstâncias, o temperamento, as idiosincrasias de cada um. Falamos frequentemente de buscar, procurar. O que implicam esses termos? Quando diz que está buscando, o que realmente quer dizer? É que está provando diferentes ideias, conceitos e fórmulas, passando de uma religião para outra, de um instrutor para outro, até afinal encontrar algo que te agrade, algo que se ajuste bem ao seu particular temperamento, às suas idiosincrasias. Se não te agrada o que existe no ocidente, se volta para o oriente, com sua velha e complexa filosofia. E onde se encontra um vasto sortimento de instrutores e gurus. E lá fica atolado numa pequena poça de pensamento, imaginando que ali está a realidade eterna. Ou, se assim não faz, se torna o indivíduo um católico mais fervoroso, ou adere aos existencialistas. Meu Deus, quantas coisas desse gênero há por esse mundo. Para mim, não há oriente nem ocidente. A mente humana não é oriental nem ocidental. Não importa a origem, todas as teologias são infantilidades, como são todas as filosofias. São invenções do homem que, vendo-se fechado numa prisão que ele próprio construiu, crê em alguma coisa e, em torno dessa crença, cria uma teologia ou projeta uma maravilhosa filosofia. E quanto mais engenhoso o filósofo ou o teólogo, tanto mais aceitável se torna para o público, para o leitor e para o seguidor. Pois bem, é também isso que estamos fazendo aqui? Vocês vêm para cá e ficam duas ou três semanas ouvindo o orador. Se não se satisfazem com o que ele diz, nem corresponde ao seu desejo, recorre a outro instrutor, ou adota outra filosofia, da qual extrai mais satisfação. Assim, salvo se permanece confinado num pequeno remanso de pensamento, continua em movimento até outro ano, em que talvez volta aqui, e então recomeça tudo de novo. Penso que é preciso compreender esse extraordinário fenômeno. Ocorra ele no ocidente ou no oriente, que é o andar de uma coisa para outra incessantemente buscando, perguntando, indagando e sondando. Isso é, acho que devemos perceber claramente, em nós mesmos, o que é que estamos buscando e por quê. E se há necessidade de alguma busca. Toda busca, por certo, implica movimento da periferia para o centro, das circunstâncias para a causa, das fronteiras até a origem mesma da existência. Isso é, nos movemos de fora para dentro, esperando achar alguma coisa real, profunda, vital, sobre modo significativa. No decurso desse movimento, nos esforçamos para praticar diferentes métodos, sistemas, nos torturamos com disciplinas de todo gênero, de modo que, no fim da vida, estamos ao quebrados, a mente quase paralisada. Me parece ser isso o que acontece com a maioria de nós. Nos movemos da periferia para o centro, pois desejamos descobrir como sermos felizes, o que é a verdade, se há Deus, algo de eterno. E, portanto, vivemos lutando, nos ajustando, imitando, seguindo, embrutecendo nossa mente e coração com disciplinas, até nada mais restar em nós de original, de verdadeiro e de real. Eis a nossa vida. E quanto maior a pressão, a dor, a brutalidade do viver, na periferia, tanto mais desejamos nos mover em direção ao centro. Ora, existe alguma maneira de atingir o centro imediatamente, sem essa luta infinita para alcançá-lo, e daí, desse centro, florescer? Entendem minha pergunta? Há milhões de anos, viemos lutando para passar do exterior para o interior, a fim de descobrirmos a realidade. E acabamos de ver o que esse processo implica. Assim digo, de mim para mim, que tudo isso é absurdo. Por que me doutorar? Por que copiar, imitar, seguir? Existe alguma possibilidade de descobrimos esse centro, de existirmos nele próprio, e de lá florescermos, em vez de andarmos em sentido contrário? Porque, para mim, pelo menos, o andar em sentido contrário nada significa. E porque nenhuma significação tem, eu o rejeito completamente. Não quero me torturar, nem seguir ninguém. Me recuso a ler um só livro de filosofia, ou aguçar minha mente com argumentos sutis. Ela já se tornou bastante aguçada pela ambição, pela ansiedade, pelo desespero, e por todas as brutalidades da vida. E não desejo praticar mais um método, mais um sistema, ou seguir mais um guru, um mestre, um salvador. Nada disso eu quero fazer. Note que estou pensando em voz alta, não apenas para mim próprio, mas para tornar claras certas coisas, de modo que vocês e eu possamos estar em comunhão, em relação ao real, e não estejamos incessantemente a lutar, por meio de reação, para nos mover de fora para dentro. Estou expressando em palavras, o que talvez se experimente em raros momentos, em que vocês sentem fatos de tudo. De suas igrejas, de seus políticos, de seus bancos, da insignificância de suas relações no lar, da monotonia do escritório, de tantas coisas estúpidas dessa vida, que constituem um insulto à dignidade humana. tendo passado 20 ou mais anos da vida, frequentando diariamente o escritório, ou cozinhando e gerando filhos, um atrás do outro, havendo experimentado os prazeres e também os enfados, o prosaísmo, o desespero, inerentes a tudo isso, deve às vezes ter perguntado a você mesmo, se não existe alguma possibilidade de atingir, subitamente, a fonte original, a verdadeira essência das coisas. E daí, viver, funcionar, florescer de modo que nunca necessite ler um livro, estudar filosofia alguma, adorar qualquer imagem ou o salvador, porque, para qualquer lado que você olhe, encontrará aquele centro de onde parte toda a ação, todo o amor, tudo. O fato, bem óbvio, é que, com a nossa avidez, nosso ciúme, nossa ânsia de posse, nosso medo, nosso sentimentalismo, nossos efêmeros prazeres, nossa satisfação pessoal, somos animais, animais altamente evoluídos. Se observarmos um animal, vemos que ele tem conflitos como nós. Os macacos antropóides são ciumentos e têm seus desentendimentos conjugais. Como nós, eles se juntam em grupos, primeiro a família, depois a tribo e etc. e há pouco alguém disse que esses macacos fariam tão boa figura na Assembleia das Nações Unidas como qualquer ente humano. É evidente que nosso caráter, nossa devoção, nossa coragem, nosso medo, nossas guerras, nossa pretensa paz, nossas lutas, tudo procede desse fundo animal. Não precisa discutir comigo a esse respeito. Os biologistas, os antropólogos o dizem, se deseja autoridade. É possível um homem libertar-se desse fundo animal, não no fim, lenta e gradualmente, porém cortando-o de um só golpe, eliminando-o definitivamente, para que não tenha então uma moral, uma ética, uma percepção da beleza totalmente distinta, separada do fundo animal. Por certo, para vivemos juntos no mundo, necessitamos de uma moralidade, de conduta social. Mas atualmente, nossa moral, nossos conceitos de conduta, que constituem as fórmulas de nossa existência diária, são ainda procedentes do animal. E não queremos admitir isso. Nos apraz pensar, porque somos um pouco mais capazes, mais eficientes e inventivos do que os macacos, que por isso somos mais humanos. Mas os macacos também se servem de instrumentos para apanhar coisas, têm inventividade e, portanto, é pequena a diferença entre eles e nós. Existe, pois, essa extraordinária atividade dos animais e a atividade igualmente extraordinária da mente humana, que deseja segurança, tanto no mundo físico, como também interiormente. Sendo isso ainda um resultado do instinto animal. E há, ao mesmo tempo, o desejo de descobrir alguma coisa verdadeira, original, um estado não contaminado. Ora, é possível atingir-se esse estado subitamente, sem ser necessário cultivá-lo e procurá-lo? Pois a beleza não pode ser cultivada, e muito menos o amor, esse estado surge instantaneamente, assim como se nos depara, de repente, um panorama nunca visto. Repentinamente, o vemos à nossa frente, cheio de riqueza, de plenitude e de vida, e nós fazemos parte dele. E daí, vivemos, atuamos, somos. sem despender esforço, sem disciplina, controle, coação, procedentes do exterior, sem imitação e etc. atingimos subitamente a fonte da vida, as nascentes de toda a existência, e bebendo dessa fonte, a mente viveu e vive eternamente. Isso é possível? Compreendem minha pergunta? Isso não é sentimentalismo, nem misticismo. Não é coisa para te exercitar as emoções, ou te inspirar, e tampouco para ser sentida intuitivamente. Nada disso. Enquanto conservamos o fundo animal, nossas invejas, ciúmes, desesperos, isso não é possível. As duas coisas são incompatíveis. Extinguir totalmente, de um só golpe, o fundo animal, e recomeçar de maneira nova. É isso possível? Vou lhes mostrar o quanto é importante e necessário tornarmos isso possível. Se admite o tempo, ontem, hoje e amanhã, está então inevitavelmente aprisionado no processo degenerativo, porque estará sempre contando com o amanhã, e haverá sempre um ontem a te condicionar o presente. Portanto, a mente, resultado de uma existência milenar, deve esquecer o tempo. Entende? Ela tem de desembarassar-se completamente do tempo. Se assim não faz, permanece envolvida na rede do tempo, na luta para alcançar, para vir a ser, para chegar. Deixa envolver-se nessa luta, que só leva ao sofrimento, à aflição e ao declínio. O que fazer então? Desejo descobrir agora mesmo e não depois o que é verdadeiro. Quero estar lá. Não tenho paciência para esperar. Não preciso do tempo, nem da ideia de alcançar uma certa coisa no fim de minha vida, ou ao cabo de 10 mil vidas. Isso, para mim, é completamente infantil e sem madureza. É pura invenção de minha mente em sua indolência, confusão e desespero. Quero estar tão desperto que, ao abrir os olhos, a mente, o coração, a verdade lá esteja. E daí, quero funcionar, atuar, viver, fruir as belezas da Terra. Vou agora falar sobre algo que de modo nenhum pode ser copiado ou imitado. Vou investigar e espero que me acompanhem nessa investigação. Mas se apenas me seguir, vocês se perderão no caminho. Por maiores que sejam as diferenças de temperamento, todo o movimento da margem para o centro é movimento positivo. É uma busca deliberada, uma reação que foge da margem para o centro. Um movimento resultante do desejo de achar e que, por consequência, supõe disciplina, imitação, seguimento, obediência e prática de um sistema. Tudo isso constitui um processo positivo. Pelo menos é o que se costuma chamar positivo. Se atente no que vou dizer, sem ficar argumentando mentalmente comigo. E à medida que formos progredindo, verá o quanto isso é verdadeiro. Não estou tentando te mesmerizar ou te impingir alguma coisa, nem tampouco fazendo propaganda de espécie alguma. Tudo isso é insensato. Estamos, pois, conscientes desse processo positivo e percebemos o seu inteiro significado. O vemos imediatamente e não de maneira descuidada ou desatenta com a ideia. Refletirei isso amanhã. Não há pensamento relativo ao amanhã. Não há ideia de tempo intermediário. percebemos prontamente e, portanto, cessa de todo o movimento positivo. Nada se fez. Não houve nenhum ato de volição, nenhuma causa, nenhuma busca deliberada e chegada a um resultado. Compreendemos a infantilidade desse movimento positivo com seus sacerdotes. Sentimos sua total futilidade. Os sacerdotes, as igrejas, as teologias, tudo se desvanece, pois vemos que esse movimento positivo da periferia para o centro nunca alcançará o centro. É o movimento exterior a querer tornar-se interior e que, portanto, permanecerá exterior. Percebemos esse fato distintamente com extraordinária clareza. E começamos desse modo a compreender a beleza do movimento negativo. O movimento mental negativo que não é o oposto de positivo, porém se torna existente quando compreendemos o significado do movimento positivo. Nossa mente, pois, já não está presa ao movimento positivo e se acha assim num estado de negação. Isso é, percebendo, não fragmentariamente, porém completamente, o significado do movimento positivo. Ela já não está em movimento, já não está agindo e, consequentemente, encontra-se num estado que se pode denominar negativo. Entende? Vou expressar de outra maneira. Pessoalmente, nunca li livro nenhum sobre essa matéria. Não desejo fazê-lo, por enquanto, não me interessa, já que em mim mesmo vejo toda a humanidade. Não no sentido místico, metafórico ou simbólico, porém realmente. Eu sou você e o mundo. Em mim está todo o tesouro do mundo e para descobri-lo só tenho que compreender e transcender a mim mesmo. Se não me compreendo, não tenho razão de ser, não tenho nenhuma substância, sou apenas uma entidade confusa e quanto mais busco, quanto mais estudo e sigo determinado instrutor, tanto mais me confundo. dependendo de instrutores, de meu temperamento, de meus desejos e, portanto, aumenta-se a confusão. Vejo, pois, o quanto é importante compreender a mim próprio totalmente sem esforço, isso é, sem fazer dessa compreensão um problema. Para me compreender, minha mente não deve fazer nenhum movimento positivo para corrigir ou para não corrigir o que vê. Como já acentuei, tanto a mente consciente como a inconsciente são triviais e preciso compreender essa trivialidade. Preciso compreendê-la imediatamente de modo que o inconsciente não se ponha a fazer manobras, a projetar visões, imagens, desejos secretos quando não lhe estou prestando atenção, o que, por sua vez, se torna um problema. Está tudo claro? Vejo que, para me compreender, necessito de uma mente livre de influência, de motivo, uma mente imóvel com total ausência de ação positiva. E quando, com essa clareza mental, olho a mim mesmo, basta esse olhar para dissolver a trivialidade que sou eu. Não estou inventando nenhuma filosofia e, pelo amor de Deus, não interpretem isso como alguma extravagância oriental. Não se trata de nenhuma idiosincrasia desse orador que, por acaso, nasceu numa terra onde o sol é abrasador e torna a pele morena. por causa desse calor e da indolência que ocasiona e dada a geral pobreza, lá existem homens que se voltam para dentro e como resultado disso, escrevem filosofias, inventam religiões, deuses e etc. Vamos deixá-los com suas coisas. Não é disso que eu estou falando. Falo de uma coisa que não é oriental nem ocidental, pessoal nem impessoal, mas que é verdadeira. Um estado em que nos vemos repetidamente, no qual já não somos impelidos pelo desejo de satisfação, já não necessitamos de experiências nem as buscamos. A esse estado ninguém pode nos conduzir, nós é que temos de alcançá-lo e para tanto requer-se energia. Por energia entendo a aplicação de toda a nossa atenção sem intervir qualquer distração. Na realidade, a distração não existe. O que chamamos distração nada mais é que falta de atenção. Não é? Folgo de ver alguém em desacordo. Existe mesmo essa coisa chamada distração? Quando estou passeando tranquilamente, eu olho as coisas que me cercam e nada do que observo é distração. Só há distração quando quero focalizar a atenção num só pensamento, com exclusão de todo o resto. Então, minha mente vagueia para um lado e para outro, para diferentes tópicos. E se quaisquer desses tópicos me interessam e desviam do meu caminho, que estou seguindo, se me afastam do centro, que é meu eu, chamo isso distração. Mas se não existe esse centro, esse eu, se não estou percorrendo um caminho determinado, não há distração. É muito importante compreender isso. Se com a maior clareza o compreender, verá que todo esforço de concentração, com o conflito que acarreta, desaparecerá completamente. E não haverá, então, distração nenhuma. No olhar o céu, no ver um lindo rosto de criança, no ouvir o ímpeto da corrente e o estridor de um avião, no observar as pessoas, os políticos, os sacerdotes, no escutar a própria mente e coração, no estar consciente de suas exigências e desesperos, em nada disso. do olhar ao céu ao olhar você mesmo, há distração, porque cada um desses elementos faz parte de um todo. Esse todo só pode ser percebido quando há atenção completa e nega-se a atenção total ao admitir-se a noção de distração. Oh, veja isso, por favor! Havendo plena atenção, não considera coisa alguma como distração. seu sexo, seu ciúme, sua ansiedade, seu medo, seu amor, sua paixão, nada que olhe a distração. Tudo está na chama da atenção e, portanto, nada é fragmentário. O político, o sacerdote, o ritual, tudo faz parte do todo. é no movimento positivo da mente que existe a distração e a fragmentação. Mas quando a mente nenhum momento tem e, portanto, é negativa, se posso usar essa palavra, a vida não se fragmenta. Então, a nuvem no céu, a poeira da estrada, a flor à beira do caminho e os sussurros de seus pensamentos, tudo faz parte do todo. Mas só se pode compreender essa totalidade quando cessa o movimento positivo da mente. assim pode uma pessoa ver por si própria que, para se alcançar esse centro, essa fonte de todas as coisas, que é o supremo, o movimento mental deve cessar. Mas não doutorando a mente com disciplinas ou fazendo uma pergunta tão difícil ou fantástica. A maneira de certas seitas que a mente umedeça com o choque. Isso é inteiramente infantil. De começo, cumpre perceber a verdade relativa a cada movimento do pensamento e sentimento. E isso só é possível quando a mente é inteiramente negativa. Toda silêncio e quietude. Podemos fazê-lo imediatamente. É como sair de uma rota. A rota da ação positiva que o homem vem percorrendo habitualmente há milhares e milhares de anos. Pode sair dessa rota sem nenhuma expectativa, sem nada exigir ou buscar. Mas isso só pode fazer ao perceber em sua inteireza o movimento do homem. Não apenas o movimento de um certo homem em particular. Isso é, ao perceber em você mesmo o movimento do todo, ao ver isso inteiramente de relance, eis o que apenas tens de fazer. Então, já está caminhando em liberdade. E dessa liberdade vem uma ação que não paralisa a mente. Desejam fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo? Ou nada há que perguntar? Pergunta, o que é maturidade? Resposta, estávamos falando sobre maturidade? Está bem, senhor, o que é maturidade? Tem ela alguma relação com a idade da pessoa? Relaciona-se com a experiência, o saber, a capacidade? Com a competição e a acumulação de dinheiro? Se não, o que é maturidade? Está ela em relação com o tempo? Não diga não tão prontamente. Se estivesse realmente livre do tempo, se o tempo nada significasse para você, qual seria o estado de sua mente? Não me refiro ao tempo cronológico, esse tem sua óbvia importância, mas se o tempo no sentido psicológico nada representasse para você, tempo para realizações, para ter êxito, para dominar, conquistar, tempo para se tornar inteligente, para compreender e comparar. Não seria, então, um ente amadurecido? Assim, sua mente ilesa é madura, e não aquela que acumula conhecimentos infinitamente. O conhecimento é necessário e tem significação num certo nível, mas o conhecimento, o saber não produz claridade e inocência. Só há inocência quando o todo conflito terminou, quando a mente já não se move em determinada direção, porquanto todas as direções foram compreendidas. Ela se acha nesse estado de originalidade que é a inocência, e daí pode atingir a imensidade onde deve encontrar-se o Supremo. só então a mente é madura. Desejo prosseguir do ponto em que ficamos outro dia. Considero importante compreender a questão da ação e não estou empregando essa palavra em sentido abstrato ou meramente ideativo. Me refiro ao fato concreto da ação, do fazer alguma coisa. Se está cavando num jardim ou a caminho do escritório ou contemplando uma árvore ou seguindo o movimento de um rio ou simplesmente caminhando pela estrada sem nada pensar, observando tranquilamente as coisas. O que quer que esteja fazendo é parte da ação, mas em regra nessa ação gera conflito. ela por profunda que seja considerada ou por mais superficial torna-se mecânica, cansativa, fastidiosa, mera atividade sem significação. Eis porque muito importa compreender o que é a ação. Fazer qualquer coisa, andar, falar, olhar, pensar, sentir, requer energia e a energia se dissipa quando na sua mesma expressão existe conflito. Como se pode observar, nossas atividades em todos os níveis geram conflito, criam em nós uma consciência de esforço, certa resistência, negação, defesa e é possível de alguma maneira agir sem conflito, sem resistência e até sem esforço, é sobre isso que desejo lhes falar essa manhã. Vê-se o que está acontecendo no mundo. Os computadores, os cérebros eletrônicos e várias formas de automação vão proporcionar ao homem cada vez mais folga e essa folga vai ser monopolizada pelas religiões e diversões organizadas. não sei se há muita diferença entre essas duas coisas, mas por hora vamos deixá-las separadas. Quando o homem dispõe de maior lazer, tem também mais energia, bastante energia, e a sociedade exige que ele utilize essa energia de maneira correta e não antissocial. Para controlar o sentimento antissocial, entrega-se o homem à religião organizada ou a divertimentos de todo gênero. Ou irá cultivar a literatura, a arte, a música, que é outra forma de divertimento. E o resultado é que o homem se tornará cada vez mais superficial. Poderá ler todos os livros do mundo e procurar entender as complicações da teologia, da filosofia e da ciência. poderá familiarizar-se com certos fatos e verdades da literatura, mas tudo será exterioridade, tal como as diferentes formas de religião e de entretenimento. Afirmam as religiões organizadas que estão buscando as coisas interiores da vida, porém, elas exigem crença, dogma, ritual, conformismo, como todos sabemos. a menos que estejamos conscientizados de todas essas condições inerentes à odierna civilização, nossas energias serão por elas consumidas e nossa atenção, portanto, permanecerá superficial. E por causa dessa superficialidade, continuaremos a ter conflito interior e com outras pessoas, com a sociedade. em todas as formas da atividade humana, artística, científica, matemática e industrial, em nossas relações com o esposo ou marido, com os filhos, com o próximo, continuará a haver conflito. E todo conflito é desperdício de energia. Para se conseguir a extinção do conflito e, portanto, a conservação da energia, nos cabe compreender o que é ação. Pois, sem essa compreensão, nossa vida se tornará mais e mais exterior e estaremos cada vez mais vazios interiormente. Isso não é um ponto passível de discussão ou de dúvida. Não está em questão minha opinião contra a sua. Trata-se de fatos reais. Assim, em primeiro lugar, que é ação? Como a conhecemos? Todas as nossas ações têm algum móvel sutil ou óbvio, não é verdade? Ou estamos visando a uma recompensa, ou atuando por medo, ou procurando ganhar alguma coisa. Nossa ação é sempre um ajustamento a algum padrão, alguma ideia, ou aproximação a algum ideal. Conformismo, ajustamento, aproximação, resistência, renúncia, e estudo o que sabemos a respeito de ação. E tudo isso implica uma série de conflitos. Como já mencionei, comungar com alguma coisa com a qual não nos relacionamos profundamente é sempre um tanto difícil. Eu desejo estar em comunhão com vocês em referência a um estado de espírito que é a verdadeira antítese desse conflito que comumente chamamos ação. Há uma ação total, ação sem conflito, e desejo lhes dizer algo sobre ela, mas não para vocês o aceitarem ou rejeitarem, ou serem hipnotizados por minhas palavras. Uma das coisas mais difíceis quando um homem está sentado num estrado a falar e outros escutando, se de fato o escutam, é estabelecer a relação correta entre o ouvinte e o orador. Aqui não está para ser mesmerizados com uma série de palavras e tampouco de nenhuma forma desejo lhes influenciar. Não estou fazendo propaganda de uma ideia e nem é minha intenção lhes instruir. Como várias vezes tenho frisado, não há instrutor nem discípulo, há só um estado de aprender. E vocês e eu, nenhuma possibilidade temos de aprender, se esperamos ser instruídos, ser informados sobre o que devemos fazer. Não nos interessam opiniões. Eu não tenho opiniões. O que estou tentando é apenas expor certos fatos e vocês podem olhá-los, examiná-los por vocês mesmos ou deixar de fazê-lo. Isso significa que vocês e eu temos de estabelecer a relação correta, de modo que haja não apenas uma comunhão intelectual, mas a percepção total de um fato que ambos examinamos. Não estamos em comunhão um com o outro, porém antes em comunhão com o fato e portanto o fato se torna mais importante do que você e eu. Só o fato e o percebê-lo mutuamente criará o ambiente ou clima adequado que não pode deixar de influir profundamente em nós. Assim eu acho que o escutar uma coisa, aquela corrente ou sussurro das árvores ou nossos próprios pensamentos e sentimentos se torna de forma importante quando estamos considerando o fato em si e não uma ideia ou opinião sobre ele. Todos sabemos que nossa ação gera conflito. Toda ação baseada em ideia, conceito, fórmula ou visante a um ideal deve inevitavelmente gerar conflito. Isso é óbvio. Se atuo em conformidade com uma fórmula, um padrão, um conceito, estou sempre dividido entre o fato, o que sou e o que penso que deveria fazer a esse respeito. Assim, não há ação completa. Há sempre aproximação a uma ideia ou ideal e, portanto, o conflito é inerente a toda ação que conhecemos e é um desperdício de energia, um fator de deterioração mental. Observe o estado e a atividade de sua mente e verá que isso é verdadeiro. Pergunto agora a mim mesmo? Existe ação sem ideia e, consequentemente, sem conflito? Ou, por outras palavras, deve a ação sempre gerar esforço, luta e conflito? Por exemplo, eu estou falando e isso é uma forma de ação. Por certo, nessa ação só há conflito se estou tentando me impor, procurando me tornar importante, procurando te convencer. Assim, é de suma relevância descobrir cada um por si se há possibilidade de viver e fazer coisas sem o mais leve conflito. Isso é, se pode haver uma ação em que a mente permaneça intacta, livre de deterioração, de qualquer forma de distorção. E não pode deixar de haver distorção se a mente de alguma maneira está sendo influenciada ou envolvida em conflito, que é desperdício de energia. Descobrir o que ocorre verdadeiramente é, para mim, de real interesse. E também, para vocês, devem ser. Porque o que estamos tentando é averiguar se podemos viver sem sofrimento, sem medo, sem desespero, sem nenhuma forma de atividade que mentalmente nos deteriora. Se é possível que nos aconteça, então. que acontece a pessoa que não é influenciada pela sociedade, que não teme, que não é ávida, invejosa, ambiciosa e desejosa de poder. Para averiguar, precisamos começar por conscientizar-nos do atual estado de nossa mente, cheia de conflitos, aflições, frustrações, perversões e desespero. Temos de estar plenamente conscientes e assim acumular energia. E essa própria acumulação de energia é a ação que purificará a mente de todas as inutilidades que o homem veio amontoando no curso dos séculos. A ação em si não nos interessa. Nós queremos averiguar se existe uma ação que não gere contradição em nenhuma forma. Como vimos, as ideias, os conceitos, as fórmulas, os padrões, os métodos, dogmas, ideais, são os criadores das ações contraditórias. E é possível viver sem a ideia. Isso é, sem nenhum padrão, nenhum ideal, nenhum conceito ou crença. Muito importa que nós mesmos o descobramos. Pois facilmente se pode ver que o amor não é uma ideia, um padrão e um conceito. Em geral, temos um conceito do que é o amor, mas esse conceito, evidentemente, não é o próprio amor. Ou amamos ou não amamos. É possível uma pessoa viver nesse mundo e ir para o escritório todos os dias, cozinhar, lavar pratos, dirigir seu carro e executar todas as outras ações da vida cotidiana, que no presente se tornaram máquinas e causadoras de conflito? É possível fazer todas essas coisas, viver e agir sem ideação e, dessa maneira, libertar a ação de toda contradição? não sei se já algumas vezes percorreu uma rua movimentada ou uma estrada solitária, olhando apenas as coisas sem pensar, a um estado de observação sem a interferência do pensamento. Embora estejamos a par de tudo que nos cerca e reconheçamos outra pessoa, a montanha, a árvore ou o carro que se aproxima, nossa mente não funciona no costumeiro padrão de pensamento. Não sei se isso alguma vez já lhe aconteceu. Experimente numa ocasião em que estiver passeando de carro ou a pé, olhe apenas, observe sem a reação criada pelo pensamento. Embora reconheça as cores e as formas, com quanto vejas o rio, o carro, o animal, o ônibus, não há reação alguma, porém, tão só observação. E esse próprio estado da assim chamada conservação negativa é ação. A mente, então, pode utilizar o conhecimento para executar o que for necessário, mas se acha isenta de pensamento. Quer dizer, não atua por reação. Com essa total atenção, sem reagir, pode executar todas as tarefas de cada dia. Em geral, estamos sempre pensando em nós mesmos, da manhã à noite, e funcionando dentro do padrão dessa atividade egocêntrica. Toda atividade dessa ordem, que é apenas reação, leva inevitavelmente a várias formas de conflito e deterioração. Mas é inevitavelmente possível não funcionar dentro desse padrão e todavia viver nesse mundo. Não quero dizer viver sozinho numa caverna, entre as montanhas ou coisa semelhante. Pode-se viver nesse mundo e funcionar como ente humano total pela ação desse estado de vazio, se não interpreta erroneamente o uso que estou fazendo dessa palavra, pintando ou escrevendo poesia ou caminhando para o escritório ou falando, pode conservar sempre um espaço vazio interiormente e pela ação desse espaço trabalhar? Porque quando existe espaço vazio, a ação não gera contradição. Isso é uma coisa que muito importa descobrir e você mesmo é que tem de descobrir. Por enquanto ela não pode ser ensinada ou explicada. Para descobrir, deve primeiramente compreender que toda ação egocêntrica gera conflito e a seguir-se interrogar se a mente pode em algum momento contentar-se com tal ação. Ela poderá satisfazer-se momentaneamente. Mas ao perceber que em toda ação dessa natureza é inevitável o conflito, passa a averiguar se existe outra espécie de ação, ação não conducente a conflito, e então inevitavelmente descobrirá que ela existe. Surge assim a questão. Por que é que estamos sempre à procura de satisfação? Em todas as nossas relações e em tudo fazemos, existe sempre o desejo de preenchimento, a busca de prazer e o desejo de conservar esse estado de prazer. O que chamamos descontentamento só se apresenta quando as coisas não nos satisfazem, e esse descontentamento só serve para gerar outra série de reações. O indivíduo que encara os fatos com seriedade e que percebe tudo isso, como há milênios vivem os homens em completa confusão e aflição e sem nunca ver uma ação integral, deve por si mesmo descobrir se é capaz de viver sem se deixar contaminar pela sociedade. E isso ele só poderá descobrir quando estiver livre da influência social. Me refiro a um estado livre da estrutura psicológica da sociedade, constituída de avidez, inveja, ambição e desejo de importância pessoal. Uma vez compreendida e posta de lado essa estrutura, o homem se acha livre da sociedade. Poderá continuar a ir para o escritório, vestir calças e etc, mas já estará livre daquela estrutura psicológica que tanto lhe deforma o espírito. Atinge em suma um ponto em que descobre por si mesmo que a libertação da influência social é uma completa inação. Essa inação significa ação total que não engendra contradição e portanto deterioração. Já que o que desejava dizer nessa manhã e agora talvez possamos discuti-lo ou podem fazer perguntas sobre o que foi dito. Pergunta Podemos conservar nossos empregos e trabalhar sem competição? Resposta Não podemos senhor? Você pode frequentar o escritório e conservar o seu emprego sem competir? Não me cabe dizer se pode ou não pode ou o que deve trabalhar sem competir mas só você pode ver os efeitos do espírito de competição ele gera antagonismos medo um cruel empenho em alcançar suas pretensões espirituais ou mundanas veja tudo isso e pergunte a você mesmo se é possível viver nesse mundo sem competir isso significa viver sem comparar significa fazer o que realmente gosta de fazer o que sobremodo te interessa ou se você vê se vê preso a um emprego de que não gosta por ter responsabilidades significa que deve descobrir como exercer esse emprego eficientemente sem competir e isso requer muita atenção não acha tem de estar sumamente vigilante para cada pensamento cada sentimento que em você se manifesta porque do contrário estará meramente impondo a você mesmo a ideia de que não deve competir o que se torna mais um problema mas pode tornar conhecimento de tudo que a competição implica perceber seu verdadeiro significado e como gera conflito e luta incessante compreende que a competição inevitavelmente conduz o homem ainda que se verifique considerável progresso o que se costuma chamar progresso e maior eficiência na competição ao antagonismo a falta de afeição se perceber tudo isso então como resultado dessa percepção atuará competindo ou não competindo plenamente interrogante não creio que uma ação que se repete seja necessariamente fastidiosa resposta deve saber que se está começando a verificar que um homem que trabalha numa fábrica fazendo a mesma coisa repetidamente não é uma entidade muito produtiva e me dizem que na América se está agora experimentando em certas fábricas dar aos trabalhadores oportunidade de aprender ao mesmo tempo que exercem suas atribuições o resultado é que o seu trabalho se torna menos monótono e portanto mais produtivo ainda que nos dê muito prazer fazer uma certa coisa se prosseguimos incessantemente na mesma ação ela se torna rotineira e cansativa pergunta o que diz respeito o que diz a respeito do artista resposta se o artista está meramente repetindo por certo já não é um artista me parece que estamos confundindo as duas palavras repetição e criação será que estamos o que é criação interrogante um homem que faz bons sapatos é um criador resposta fazer bons sapatos cozinhar pão gerar filhos escrever poesias etc 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 isso é criação por favor não concordem nem discordem um minuto interrogante não percebo como é possível viver-se num espaço vazio resposta minha senhora parece que nos estamos desentendendo e eu lamento provavelmente isso se deve a minha escolha das palavras que pode não ser tão boa como deveria ser e talvez não compreenda exatamente o que entendo por vazio mas estamos falando sobre criação ouvi dizer que em certa universidade estão ensinando o que chamam literatura criadora pintura criadora mas pode-se ensinar a ser criador a contínua prática de determinada coisa pode suscitar o espírito criador pode-se aprender de um professor a técnica de tocar violino mas é óbvio que a técnica por si só não faz do homem um gênio já quando a pessoa tem aquela criatividade ela produzirá a técnica e não o vice-versa isso é a técnica não pode gerar o ânimo criador em geral pensamos que adquirindo a técnica encontraremos a outra coisa o poder de criar vamos considerar um exemplo muito simples embora todos os exemplos sejam precários que é uma vida simples vida simples dizemos é ter poucas posses comer pouco ter minguados haveres e abstece de fazer isso ou aquilo na ásia aquele que anda de tangas e só toma uma refeição diária é considerado um homem de vida simples mas interiormente esse homem pode estar em ebulição como um vulcão ardendo em desejos paixões e ambições a vida simples desse homem é meramente uma ostentação que todos podem reconhecer e dizer olhem que homens simples esse é o verdadeiro estado da maioria dos santos exteriormente apresentam simplicidade porém interiormente são homens ambiciosos que disciplinam a mente que se obrigam a ajustar-se a um certo padrão e etc assim eu acho que a simplicidade deve primeiro vir de dentro e não de fora analogamente a criação não pode verificar-se por meio de expressão temos de nos achar no estado de criação e não de buscar criação através da expressão achar-se no estado de criação é o descobrimento do supremo e isso só pode acontecer quando não há atividade do eu em nenhum sentido voltando ao que disse aquela senhora sobre o vazio em regra embora em exterior relação uns com os outros vivemos no isolamento mas não é sobre esse isolamento que falo vazio é coisa totalmente diferente de isolamento deve haver vazio entre nós para que possamos ver um ao outro deve haver espaço mediante o qual possa ouvir o que estou dizendo e vice-versa na mente por igual o espaço precisa existir isso é ela não deve estar atravancada de tantas coisas que nenhum espaço reste só quando há espaço dentro da mente o que significa não haver atividade egocêntrica só então é possível saber o que é viver mas viver no isolamento isso não é possível pergunta poderia dizer mais alguma coisa a respeito da energia resposta qualquer coisa que se faça até a mais insignificante requer energia não é verdade o levantar-se e sair desse pavilhão o pensar o comer o conduzir um carro toda espécie de ação exige energia e ordinariamente ao fazermos alguma coisa há em nós uma forma de resistência que dissipa energia a não ser que a ação nos proporcione prazer caso em que não há conflito nem resistência na continuidade da energia como já disse precisamos de energia para estarmos completamente atentos e nessa energia não há resistência porquanto não há distração mas se ocorrer distração no momento em que deseja se concentrar numa coisa e ao mesmo tempo olhar pela janela há uma resistência um conflito ora o olhar pela janela é tão importante como o olhar pra outra coisa qualquer e com a percepção dessa verdade não haverá então distração nem conflito para ter energia física deve naturalmente tomar alimentos adequados ter a justa proporção de repouso e etc isso você mesmo pode experimentar e não há necessidade de discutirmos mas existe também a energia psicológica a qual se dissipa de várias maneiras para ter essa energia a mente busca estímulos frequentar a igreja assistir a partidas de futebol entregar-se a literatura ouvir música e etc todas essas coisas te estimulam e se o que deseja é ser estimulado isso significa que psicologicamente é dependente a busca de estímulo implica dependência de alguma coisa de uma bebida uma droga um morador ou de entrar numa igreja e por certo o depender de estímulo não apenas embota a mente mas também ocasiona dissipação da energia assim para conservarmos nossa energia deve desaparecer toda espécie de dependência ou de estímulo e para desaparecer a dependência precisamos nos conscientizar dela se para ter estímulo a pessoa depende de sua mulher ou de seu marido de um livro de seu cargo de ir aos cinemas qualquer que seja um incentivo deve em primeiro lugar perceber isso ou aceitar simplesmente os estímulos e com eles viver dissipa energia e deteriora a mente mas nos cientificando dos estímulos e do significado que tem em nossa vida poderemos nos livrar deles pelo auto-percebimento que não é auto-condenação e etc porém estar simplesmente côncio sem escolha de si próprio pode o homem conhecer todas as formas de influência todas as formas de dependência todas as fórmulas de estímulo e esse próprio movimento da ação de aprender lhe dá a energia necessária para libertar-se de todas as dependências e de todos os estímulos essa manhã talvez possamos deixar de lado os nossos problemas problemas econômicos problemas atinentes às nossas relações pessoais problemas de doenças e também os mais importantes que nos rodeiam de ordem nacional e internacional a guerra a fome as revoltas populares etc não queremos fugir deles mas se pudermos pô-los de parte por essa manhã pelo menos talvez possamos nos capacitar para considerá-los de maneira diferente com a mente mais fresca percebimento mais penetrante e assim atacá-los de maneira nova com maior vigor e clareza a mim me parece que só o amor pode produzir a revolução correta e que qualquer outra forma de revolução isso é revolução baseada em teorias econômicas em ideologias sociais etc só pode acarretar mais desordem mais confusão e aflição não há esperança de resolvermos o básico problema humano mediante reformas e reorganizações parciais só quando há um grande amor podemos ter uma visão total e portanto uma ação plena em vez dessa atividade fragmentária parcial que atualmente chamamos revolução e que a nada conduz hoje desejo falar sobre uma coisa que abarca a totalidade da vida algo que não é fragmentário porém constitui um acesso total à existência humana e para podermos entrar com certa profundeza nessa matéria devemos nos libertar de todas as teorias crenças e dogmas em geral aramos sem cessar o solo da mente mas parece que nunca semeamos analisamos examinamos desmontamos as coisas mas não compreendemos o movimento da vida pois bem penso a ver três coisas que devemos compreender profundamente para podermos sentir o movimento total da vida são elas o tempo o sofrimento e a morte compreender o tempo compreender o pleno significado do sofrimento e viver com a morte tudo isso exige a clareza do amor o amor não é uma teoria e tampouco um ideal ou uma pessoa ama ou não ama ele não pode ser ensinado não pode tomar lições para aprender a amar nem nenhum método existe mediante cuja prática diária chegue a saber o que é o amor mas eu acho que se pode chegar ao amor natural fácil espontaneamente quando se compreende realmente o significado do tempo a extraordinária profundeza do sofrimento e a pureza que vem com a morte assim talvez possamos considerar realmente e não teórica ou abstratamente a natureza do tempo a natureza ou estrutura do sofrimento e essa coisa extraordinária que chamamos a morte essas três coisas não separadas se compreendemos o que é o tempo compreenderemos o que é a morte bem como o que é o sofrimento mas se considerarmos o tempo como coisa separada do sofrimento e da morte e tentarmos nos ocupar dele isoladamente nosso acesso será então fragmentário e portanto nunca perceberemos a maravilhosa beleza e a vitalidade do amor vamos pois tratar do tempo não como abstração porém como coisa real sendo o tempo duração a continuidade a continuidade da existência ao tempo cronológico horas e dias que se estendem a milhões de anos e foi o tempo cronológico que produziu a mente com a qual funcionamos a mente é um resultado do tempo como continuidade da existência e o seu aperfeiçoamento ou polimento através dessa continuidade chama-se progresso tempo é também a duração psicológica criada pelo pensar como um meio de preenchimento nos servimos do tempo para progredir nos preencher vir a ser produzir um certo resultado de ordinário o tempo é para nós uma escada que leva a alguma coisa de maior importância ao desenvolvimento de certas faculdades ao aperfeiçoamento da determinada técnica a realização de um fim de um objetivo louvável ou não assim julgamos que o tempo é necessário para a compreensão do verdadeiro de Deus daquilo que excede todo o esforço humano em regra considera-se o tempo como o período de duração entre o momento presente e um certo momento no futuro quando teremos realizado nossos objetivos e desse tempo nos servimos para cultivar o caráter nos livramos de um certo hábito desenvolvermos um músculo ou a visão das coisas há dois mil anos a mente cristã vem sendo condicionada para crer num salvador no inferno no céu e no oriente idêntico condicionamento se verifica há muito mais tempo pensamos que o tempo é necessário para tudo o que temos de fazer ou compreender e portanto ele se torna uma carga uma barreira ao percebimento real nos impede de ver imediatamente a verdade relativa a qualquer coisa porque pensamos que para isso o tempo é necessário dizemos amanhã ou daqui a anos compreenderei essa coisa com extraordinária clareza no momento em que admitimos o tempo estamos cultivando a indolência aquela peculiar preguiça que nos impede de ver prontamente a coisa tal como é supomos que necessitamos de tempo para romper o condicionamento que a sociedade com suas religiões organizadas seus códigos de moralidade seus dogmas sua arrogância e seu espírito de competição nos impôs pensamos em termos de tempo porque o pensamento é produto do tempo o pensamento é reação da memória sendo memória o fundo que foi acumulado herdado adquirido pela raça pela comunidade pelo grupo pela família e pelo indivíduo esse fundo é produto do processo aditivo da mente e sua acumulação levou tempo para a maioria das pessoas a mente é memória e sempre que há um desafio uma exigência é a memória que responde sua resposta é como a resposta do cérebro eletrônico que funciona por associação e sendo a reação da memória o pensamento é por sua própria natureza produto do tempo e o criador do tempo note que o que estou dizendo não é uma teoria uma coisa em que deve refletir sobre ela não precisa refletir porém antes vê-la porque assim é não vou entrar nos seus complicados pormenores mas já lhes apontei os fatos essenciais e vocês os veem ou não os veem se me está seguindo não apenas no sentido verbal discursivo ou analítico porém vendo realmente que assim é perceberá como é enganador o tempo e a questão é então se o tempo pode parar se somos capazes de ver todo o processo de nossa própria atividade ver sua profundeza sua superficialidade sua beleza e sua fealdade não amanhã porém imediatamente então esse próprio percebimento é a ação que destrói o tempo se não compreendermos o tempo não compreenderemos o sofrimento eles não são como procuramos torná-los duas coisas diferentes exercer um cargo estar com a família gerar prole não são incidentes separados e isolados pelo contrário estão profundas e intimamente relacionados não podemos perceber essa extraordinária intimidade de relação sem a sensibilidade oriunda do amor para compreender o sofrimento devemos com efeito compreender a natureza do tempo e a estrutura do pensamento o tempo tem de parar porque do contrário ficaremos meramente repetindo as informações que temos acumulado exatamente como um cérebro eletrônico a menos que o tempo termine o que significa o fim do pensamento haverá mais repetição ajustamento e modificação contínua nunca existirá nada novo somos cérebros eletrônicos glorificados um pouco mais independentes talvez mas sempre máquinas e nossa maneira de funcionar assim para compreender a natureza do sofrimento e como ele pode terminar temos de compreender o pensamento os dois não existem separadamente ao compreender se o tempo atinge-se o pensamento e a compreensão do pensamento é a extinção do tempo e portanto o término do sofrimento se isso está perfeitamente claro podemos então olhar o sofrimento e não adorá-lo como fazem os cristãos o que não compreendemos adoramos ou destruímos colocamos num templo numa igreja ou num canto escuro da mente onde lhe rendemos um culto de temor ou desprezamos e repudiamos ou fugimos mas aqui não estamos fazendo nada disso vemos que há milênios o homem luta com o problema do sofrimento sem ter podido resolvê-lo até agora assim deixou-se calejar por ele o aceitou considerando uma parte inevitável da vida o mero aceitar do sofrimento não só é insensato mas também concorre para nos emotar faz a mente insensível brutal e superficial e a vida por conseguinte se torna falsa um mero processo de trabalho e de recriação leva o homem uma existência movimentada como negociante cientista artista sentimentalista como pessoa dita religiosa e etc mas para compreendermos o sofrimento e dele nos libertarmos temos de compreender o tempo e portanto o pensamento não se pode negar o sofrimento ou fugir dele recorrendo a distrações a igrejas a crenças organizadas tampouco devemos aceitá-lo e divinizá-lo e para se evitar isso requer-se muita atenção que é energia o sofrimento está enraizado na autocompaixão para o compreendermos cumpre extinguir essa autopiedade não sei se já observou como tem pena de você mesmo ao dizer estou sozinho no mundo havendo autocompaixão está preparando o solo em que o sofrimento lançará suas raízes ainda que justifique a autocompaixão ainda que a racionalize que procure poli-la revesti-la com ideias ela continuará existente minando você profundamente assim para que o homem possa compreender ou penar deverá livrar-se dessa botal e egocêntrica trivialidade que é a pena de si mesmo pode sentir autocompaixão por motivo de doença pela morte de um ente querido ou por não se ter realizado e portanto você se sente frustrado mas independente de sua causa autocompaixão é a raiz do sofrimento e uma vez livre desse sentimento poderá encarar o sofrer sem lhe render culto sem dele fugir ou sem lhe dar uma significação sublime espiritual como por exemplo dizendo que deve penar para achar Deus o que é puro contrassenso sua mente embrutecida estúpida se conforma com a magura portanto não devemos aceitá-la em nenhuma forma nem rejeitá-la ao se libertar da autocompaixão você se despoje de toda a sentimentalidade e emocionalismo que ela suscitou e estará pronto para olhar o sofrimento com total atenção espero que esteja fazendo junto comigo essa viagem e não aceitando apenas verbalmente os dizeres do orador tenha cuidado com a passiva aceitação do sofrimento a racionalização dele as escusas a autocompaixão a sentimentalidade a atitude emocional ante o amargor porquanto tudo isso é dissipação de energia para compreender o sofrimento deve-lhe aplicar toda a atenção e nessa atenção não há lugar para desculpas para sentimento e racionalização não há lugar para nenhuma espécie de comiseração própria suponho estar sendo bem claro ao ressaltar a necessidade de darmos inteira atenção ao sofrimento nessa atenção não há esforço para resolvê-lo ou compreendê-lo a pessoa só está olhando e observando todo esforço para compreender racionalizar ou fugir impede aquele estado imparcial de completa atenção no qual pode ser compreendida essa coisa chamada sofrimento não estamos analisando nem investigando analiticamente o sofrimento com o intuito de dele nos livrarmos pois isso é apenas mais uma artimanha mental a mente que o analisa supõe tê-lo compreendido e que está liberta puro contrassenso pode se libertar de determinada forma de sofrimento mas ele ressurgirá de outra maneira estamos falando do sofrimento em sua totalidade o sofrimento em si seja o seu seja o meu ou de outro qualquer ente humano como dizes para se compreender o sofrimento é necessário compreender o tempo e o pensamento requer-se um percebimento não seletivo de todas as formas de fuga de toda autocompaixão de todas as suas verbalizações de modo que a mente se aquiete diante de uma coisa que deve ser compreendida não há então divisão entre o observador e a coisa observada não há aquele que como observador como pensador observa o sofrimento só há o estado de sofrimento esse estado de sofrimento não dividido é necessário porque quando olho o sofrimento como observador cria o conflito que embrutece a mente e dissipa a energia e portanto não há atenção quando a mente compreende a natureza do tempo e do pensamento quando desarraigou a autocompaixão a sentimentalidade o emocionalismo e etc então o pensamento que criou toda essa complexidade termina e o tempo já não existe assim fica direta e intimamente em contato com essa coisa que chama sofrimento o sofrimento só se conserva ao fugirmos dele ao desejarmos evitá-lo ou divinizá-lo mas quando não houver nada disso porque a mente estará em direto contato com o sofrimento e portanto completamente silenciosa em relação a ele descobrirá então que ela dele se libertou desde que estejamos em direto contato com o penar esse fato por si só dissolve todos os fatores que o produzem inerentes ao tempo e ao pensamento e assim cessa de todo o sofrer como agora compreender essa coisa que chamamos a morte e que tanto nos assusta o homem tem criado muitas maneiras tortuosas de considerar a morte divinizando-a negando-a apegando-se a inumeráveis crenças e etc mas para compreender a morte deve por certo considerá-la de maneira nova porque em verdade nada sabe a respeito da morte sabe pode ter visto pessoas morrerem e ter observado em você mesmo ou em outro a aproximação da velhice com a concomitante deterioração sabe que ao findar da vida física por velhice acidente doença assassinato ou suicídio mas não conhece a morte como conhece o sexo a fome a crueldade e a brutalidade ignora o que é morrer e enquanto não o souber a morte nenhuma significação terá o que teme é uma abstração algo que não conhece desconhecendo a plenitude da morte ou o que ela implica a mente tem-lhe medo medo do pensamento e não do fato que ela desconhece vejamos isso com certa profundeza se morresse repentinamente não teria tempo para pensar na morte e temê-la mas há um intervalo entre agora e o momento em que se apresentará a morte e durante esse intervalo tem bastante tempo para se preocupar e para racionalizar deseja transportar para a próxima vida se há uma próxima vida todas todas as ansiedades e desejos e conhecimentos que você tem acumulado e assim inventa teorias ou crê numa certa espécie de imortalidade considera a morte algo separado da vida a morte está lá e você está aqui ocupado em viver em guiar o seu carro em ter relações sexuais em se alimentar em exercer sua atividade acumular conhecimentos e etc não deseja morrer porque ainda não concluiu o livro que está escrevendo ou porque ainda não sabe tocar violino com virtuosidade por isso separa a vida da morte dizendo agora compreenderei a vida e oportunamente compreenderei a morte mas as duas não estão separadas e eis o que importa compreender em primeiro lugar a vida e a morte constituem um todo estão intimamente relacionadas e não se pode isolar uma delas e procurar compreendê-la separadamente da outra isso é o que em regra nós fazemos dividimos a vida em compartimentos se você é um economista então a ciência econômica é tudo o que te interessa e nada sabe acerca do resto se você é médico especialista de nariz e garganta ou do coração vive anos seguidos nesse limitado campo de conhecimento e quando morre esse é o seu céu como disse considerar a vida fragmentariamente é viver em constante confusão contradição e aflição tem de ver a totalidade da vida e só se pode ver essa totalidade quando há afeição e quando há amor o amor é a única revolução que produzirá a ordem é inútil adquirir constantes conhecimentos de matemática medicina história e economia e depois reunir todos esses fragmentos isso não vai resolver coisa alguma sem o amor a revolução só conduz ao endeusamento do estado ou a adoração de uma imagem ou a inumeráveis e tirânicas perversões e a destruição do homem do mesmo modo quando a mente medrosa que é põe a morte à distância separando-a do viver diário tal separação só serve para gerar mais medo mais ansiedade e uma multiplicidade de teorias a respeito da morte para se compreender a morte é necessário compreender a vida mas a vida não é continuidade do pensamento continuidade essa responsável por todas as nossas aflições assim pode a mente trazer a morte da distância em que se acha para o imediato ou agora compreende? a morte com efeito não se acha em nenhum lugar remoto ela está aqui e agora está presente quando falamos quando nos divertimos quando escutamos quando nos dirigimos ao escritório está aqui a cada instante da vida exatamente como o amor se percebendo esse fato deixa de haver medo à morte tememos não o desconhecido porém a perda do conhecido tememos perder nossa família ficar só sem companheiros tememos a dor da solidão ficar privado das experiências dos haveres acumulados é o conhecido que temos medo de largar o conhecido é memória memória a que nos apegamos mas a memória é apenas uma coisa mecânica como os computadores o provam subjantemente para compreendermos a beleza e a extraordinária natureza da morte precisamos nos livrar do conhecido no morrer para o conhecido está o começo da compreensão da morte porque a mente então se torna fresca nova e nenhum medo existe portanto pode-se entrar naquele estado que se chama a morte assim do começo até o fim da vida e a morte são inseparáveis o sábio compreende o tempo o pensamento e o sofrimento e só ele é capaz de compreender a morte a mente que morre a cada instante que não armazena experiência é imaculada e por conseguinte se acha num perene estado de amor desejam fazer perguntas a esse respeito para entrarmos em mais pormenores pergunta qual a diferença entre o seu pensar e o pensamento cristão sobre o amor resposta sinto não poder dizê-lo eu não penso no amor não se pode pensar no amor se o faz não se trata de amor como deve saber a enorme diferença entre o sexo e o pensamento a respeito do sexo que estimula a sensação a mente que se ocupa da mera satisfação sexual que pensa no sexo que se excita por meio de imagens de figuras de pensamentos é de qualidade destrutiva já a outra coisa o amor difere muito sentimos sem a interferência do pensamento analogamente não se pode pensar a respeito do amor de acordo com o padrão de nossa memória ou conforme o que você tem ouvido dizer que ele é bom profano sagrado e etc porque esse pensar não é amor o amor não é cristão nem hinduísta não é oriental nem ocidental não é seu nem meu só quando uma pessoa se liberta de todas essas ideias de nacionalidade raça religião e etc só então saberá o que é amar veja eu estive falando nessa manhã acerca da morte a fim de bem a compreender não apenas enquanto está aqui nesse pavilhão mas durante a sua vida e portanto ficar livre do sofrimento livre do medo e saber realmente o que significa morrer se agora e nos dias vindouros sua mente não continuar vigilante ilesa sã então o mero escutar de palavras será completamente fútil mas se você achar profundamente atento ciente de seus pensamentos e sentimentos se não está interpretando o que diz o orador porém observando realmente por você mesmo enquanto ele vai descrevendo e penetrando o problema então após sair daqui viverá não só com exultação mas também com a morte e o amor agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com o Krishnamurti para aprofundar seu entendimento confira os dois vídeos recomendados na tela desafie-se a explorar mais compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco e não se esqueça Obrigado.